Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte gente, dia de furacão, hein? Dia de Atlético, sempre um dia especial, né? Um dia que a gente acorda mais animado, doido pra que chegue na parte da noite O jogo é 7 horas, então a partir das 4 a gente começa a live A gente vai fazer um pré-jogo bem completão, conto com a moral de vocês E vamos falar desse Atlético e Havaí, cara Porque eu já falei no vídeo anterior, falei na live de ontem que eu tô preocupado, né mano? Não sei porque eu tô preocupado com esse jogo Acho que uma eliminação, acho que um resultado não positivo Vai ser extremamente nocivo pro trabalho do Antônio Extremamente nocivo pro projeto que vem sendo desenvolvido Eu acho um projeto maneiro, no final das contas eu acho um projeto maneiro Então, pô, a classificação é extremamente importante Até pra o Atlético seguir seus objetivos na temporada, né? Eu duvido ali quando o clube sentou pra planejar a temporada 2021 Que ser eliminado nessa fase preliminar de Copa do Brasil Era um dos objetivos Então, pra caminhar passos mais largos Pra chegar em zonas mais decisivas, em momentos mais decisivos da competição O que eu busco O que eu busco É o seguinte Eficiência na frente, segurança atrás Se tiver isso, irmão, vai se classificar Tá ligado? Nosso time é melhor que do Havaí Apesar de eu achar o Havaí uma boa equipe Acho que o Havaí pode até ter brigas maiores Na temporada, principalmente falando de acesso Eu acho que dá pra se classificar tranquilamente Foda que é muito detalhezinho, cara Copa do Brasil é muito traiçoeira Qualquer detalhezinho, ó Você toma no meio Quantas surpresas já chegaram em zonas mais elevadas da Copa do Brasil, né? Várias, várias, várias Eu lembro de uma muito curiosa Que era o Baraunas de Cícero Romário Fez muito sucesso aqui no Rio Era Cícero Ramalho, né? Aí apeledaram de Cícero Romário Porque eliminou o Vasco Do Romário Torcedor do Curitiba tem algumas eliminações traumáticas recentemente também Principalmente quando se fala em Manaus Inclusive um abraço pra Manaus Um abraço pro nosso Roberto Takai Mas, cara, eu acho que todo jogo você tem um leque de possibilidades a serem preenchidos, né? No final das contas, todo jogo é uma história nova É uma narrativa nova Tudo recomeça E você pode consertar erros Você pode testar novas situações Você pode aprimorar algumas questões E eu acho que especialmente esse jogo contra o Havaí E já pensando que tem Grêmio no final de semana O jogo contra o Grêmio vai ser muito especial, cara Vocês podem ter certeza que vai ter uma cobertura do cacete aqui Vocês podem ter certeza que vai ter uma cobertura do cacete aqui Porque vai ser um reencontro com o Thiago O primeiro grande jogo do Atlético na temporada Então, podem ter certeza que a gente vai fazer muito vídeo Vamos tentar trazer alguns especialistas de Grêmio, né? Alguns especialistas de Grêmio Então, no final das contas Falando desse jogo contra o Havaí Acho que é um jogo para a gente emendar uma boa Segunda vitória consecutiva, sim Uma boa segunda vitória consecutiva Já foi o 3x0 contra a Juventude Imagina um outro 3x0, um 4x0 Já ia fazer a torcida olhar de outra maneira Para esse projeto do Atlético Para essa produção ofensiva do Atlético Para o trabalho do Antônio Mas também ia dar muito mais confiança para os próprios jogadores Um placar mais longo Duas partidas seguidas ia ser interessante Só lembrando algumas vitórias recentes do Atlético Que fugiram do tradicional 1x0, né? 3x0 contra o Juventude 2x0 contra o Paraná 4x0 contra o Alcas Então o Atlético está tentando, mano O Atlético está tentando Eu não sei se está conseguindo Mas está tentando O jogo contra o Havaí O jogo contra o Havaí Poderia ser um placar mais largo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Só ter um pouquinho mais de frieza Só ter um pouquinho mais de sabedoria Ali na hora do gol Na hora de mirar Para não isolar a bola Mas Também é uma possibilidade Para a gente fazer alguns testes No time titular, sabe? Não estou falando para fazer testes grotescos Começar o jogo com Cauã machucado Luan Patrick e já já Não é isso Não é isso Estou falando para fazer alguns testes De posicionamento Algo que eu gostaria de ver Pelo comportamento das últimas partidas Desde que o Abner foi para a seleção Vejo o Nicolas muito mais contido no apoio, né? É um cara que dá uma segurança defensiva Bem interessante Então por que não tentar uma saída de 3 com o Nicolas? Você libera o Richard Abre o Carlos Eduardo na amplitude Abre o Kelvin Manda o Kelvin embora, cara Manda o Kelvin embora Essa história de Prender muito o Kelvin Para ele participar da saída de bola Da construção defensiva Está Está prejudicando o moleque Kelvin ali é no último terço Eu estou quase começando a defender A hashtag Kelvin ponta Porque o que ele entrega no último terço É uma parada O que ele entrega no restante do campo É outro Aí você poderia ter uma dupla de ataque Imagina É... Nicão centralizado E... E... Porra Babi Não, Babi não pode jogar Mas Terence e Kaiser Terence e Kaiser Ia ser um ataque maneiro Lembrando, né? O Babi não pode jogar Porque atuou com a camisa do Botafogo No jogo contra o Motoclube Então só fica excedendo Um trio de ataque ali Mais à frente Dois jogadores De muita velocidade Pelos lados A última linha do Havaí Ia ser agredida por cinco nomes Ia ser agredida por cinco nomes Então no final das contas É sim Acho que é uma possibilidade Acho que você fazer um meio campo Mais técnico Muito levando em consideração O jogo que aconteceu Contra o Juventude E atuação do Jadson Ia ser interessante também Imagina o meio campo de Terence Nicão e Jadson Não deixando a bola no pé dos caras Ok só Óbvio A gente ia ter uma questão De recomposição Que ia precisar ser muito bem feita Mas aqui ó Pá, 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 pá Pô, ia ser Ia ser legal Sabe? Ia ser bem legal Terence é um cara Que eu acho que tá merecendo Mais minutos Davi Terence Que eu denominei o Terence Desde que ele chegou Do simples Do simples título O Terence é jogador bom O Babi é jogador bom O Nicão é jogador bom Então quando a gente tem esses caras Dentro do time titular Atuando Sendo presente ali A escalação deles Tendo sequência Naturalmente eles vão te oferecer Coisa boa Naturalmente eles vão te oferecer Coisa boa Porque se você for parar pra pensar O resto da atuação do Terence Não foi muito Chamativo Tocou pouquíssimas vezes na bola Mas quando tocou Tá lá Duas assistências Aí a gente entra em alguns méritos Posicionamento Extremamente certo A gente entra no mérito De Porra Tá ali na hora certa Também Fazer uma boa leitura Da jogada Importante saber Que a gente tem um jogador desse Como uma boa opção Eu espero que a gente Não veja o Vitinho No time titular Muita gente acha Que eu tenho algo pessoal Quanto o Vitinho Mas não tem É só um jogador Que porra Eu acho que poderia Ser aproveitado De outra maneira Até mesmo Como um atacante Pode ser uma possibilidade Também Um Vitinho Levando mais mobilidade Pro ataque Se o Kaiser Não tiver bem na partida Finalizar bem A gente sabe Que o Vitinho finaliza A gente precisa De bons finalizadores Por que não? Como eu falei São possibilidades Eu acho que Pô Mais do que um grande reforço Mais do que um cara top O Atlético conseguiu Algo muito interessante Que foi montar um elenco Que te dá uma gama Assim de Cara posso ir pra lá Mas tem o plano B Tem o plano C Nas últimas temporadas Eu não vi isso Nas últimas temporadas Eu confesso Que eu não vi isso Esses são planos confiáveis Óbvio que existe Um desnível Mas são planos confiáveis Falando de meio campo O Christian é um cara Que eu gosto muito Eu gosto muito do Christian Mas a ausência do Cittadini Tá doendo meu coraçãozinho A ausência do Cittadini No time titular Tá doendo meu coraçãozinho É um nome assim Que Acredito que possa ser Extremamente Utilizado como titular Num primeiro momento Ali Mas vai precisar Comer arroz e feijão Pra Pra barrar o Cita Ah Thiago Mas não acho que o Cittadini Tá jogando nada É um cara que ganha Muita dividida Um cara que dá Muito mais pegada É um cara maiorzão Então na hora da dividida Ele não sofre tanto Tá ligado Mais uma possibilidade Marcinho de titular Na lateral do lugar do Kelvin Já vi alguns torcedores Falando sobre isso Acho interessante Acho interessante Até pela sustentação defensiva Que o Marcinho Vem dando nos últimos jogos Uma possibilidade Também que eu falei Marcinho de lateral Kelvin se mandando Pra frente Puta merda Eu acho que tinha tudo Pra dar certo Enfim Jogo que a gente vai lidar Contra o adversário Cascudo Vários nomes experientes A gente viu Já no primeiro jogo Bruno Silva O Edilson Acho que a gente Acaba se dando bem Com a ausência do Betão Pelo lado dos caras Mas no final das contas Mané É jogar o nosso E se classificar E esperar o próximo sorteio Assim Acho que não é muito Perfil do jogo Que o Atlético Costuma se enrolar Acredito que vai ser Uma noite Que pode se complicar Naturalmente Mas acho que vai ser Uma noite tranquila Relembrando Jogo na Arena Baixada O primeiro jogo Na ressacada Foi 1x1 Não temos gol Fora na Copa do Brasil A gente vai ter A ausência de Matheus Babi Já falei aqui Provável time Deve ser Santos Kelvin Pedro Henrique Thiago Heliano Nicolas Richard Christian Jadson Nicão Vitinho E Renato Kaiser Não sei se vai ter Outra mudança Se o Carlos Eduardo Entra Enfim Renato Kaiser Pode ficar tranquilo Que agora ele não tem Concorrência Nessa Nessa competição Mas que o Atlético passe Que venha outro adversário Que a gente vá passando 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 Como foi em 2019 E chegue na taça Valeu? Tamo juntando Rapaziada